Olá, meus irmãos, eu sou o P. H. Pereira, do canal Teologizando. Desde semana passada, o meu coração tem sido tomado de assalto. Uma grande tristeza, um sentimento de grande aflição tem tomado conta de mim quando eu soube por um irmão que um grande escritor americano, ele não era apenas escritor, mas ele também era teólogo e pastor, se eu não me engano, batista, era alguém muito respeitado. Talvez alguns dos senhores não o conheçam, mas eu estou falando de Joshua Harris, que é autor desse livro aqui, né? Esse não é tão conhecido, Cave Mais Fundo, subtítulo em que você acredita e por que isso importa? Está aqui a foto dele, deixa eu mostrar, ok? Joshua Harris, um excelente escritor, né? Não podemos negar esse fato, mas ele foi autor de vários bestsellers, inclusive aquele livro mais famoso chamado Eu Disse Adeus ao Namoro, né? Acredito que é esse o título, que fez o maior sucesso no século passado. E ele veio fazer uma publicação, seu Facebook, dizendo que estava se divorciando de sua esposa, ele tem três filhos, e isso é complicado demais, né? Divórcio, ele era um pastor muito conservador. É interessante porque ele sempre se propôs a promulgar livros, literaturas, artigos, comentários acerca da defesa do casamento, da pureza e assim por diante. Então isso choca muito, principalmente os fãs dele. Eu não era um seguidor assim dele. Eu, pra se ver, eu só tenho apenas este livro dele, né? Que eu mostrei para os senhores, mas eu o conhecia já. Isso choca demais porque ele sim era uma referência, um defensor do casamento, e declarou muito mais do que isso, não apenas o divórcio, né? Isso é sério demais, sério demais, meus irmãos. Não apenas o divórcio, mas também ele declarou que estava negando a sua fé, ou seja, ele afirmou dizendo que não era cristão, que não tinha traços disso. Você pode verificar aí, procurar por vídeos, assim por diante. Antes de eu fazer esse vídeo, eu fui me certificar melhor, porque quando o irmão falou isso, tomei um susto, um choque. E eu fui pesquisar pra não falar bobagens aqui. E ele declarou também que estava abandonando a sua fé. Isso me causou uma certa tristeza. Nós temos várias passagens bíblicas tratando sobre apostasia. E de joelhos, depois daqueles dias, eu já sempre orava a Deus nesse sentido, mas depois daqueles dias eu passei a orar a Deus, dizendo, Deus, preserve a minha alma, preserve a minha família, que eu não venha desonrá-la, que eu não venha desrespeitar e entristecer aquelas pessoas que depositaram confiança em mim. Eu tenho alguns poucos amigos e irmãos que me têm como referência. Eu louvo a Deus por isso. Isso é fruto da graça de Deus. Mas eu caí em prantos, dizendo, Deus, me preserve, me sustente. Eu creio que somente a tua boa mão pode me preservar até o fim. Me ajuda, Senhor, a não envergonhar a minha esposa, a ser fiel a ela, a amá-la. Ajuda-me, Senhor, a não entristecer as pessoas que apostam em mim. Isso me causa e nos causa, meus irmãos, um sentimento de temor e faz pensarmos. Apostasia é algo explícito na Escritura. Eu lembro-me do texto da segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso de número 1. Quando o apóstolo Pedro está declarando acerca dos falsos mestres, não estou dizendo que é o caso de Joshua Harris, mas é uma realidade que Pedro estava escrevendo em seus dias e creio que a palavra aplica-se também aos apóstolos atuais. O apóstolo Pedro diz assim, E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Observe que Pedro faz a distinção entre falsos profetas e falsos doutores. Por quê? Porque profeta tem a ver com a realidade, com o contexto judaico. Profetas não existem mais hoje. E, portanto, Pedro está dizendo que houve entre o povo, que povo? O povo de Israel, falsos profetas. Mas agora ele faz a distinção que entre nós, como não há mais possibilidade de profetas, ele está dizendo, Entre vós haverá também falsos doutores. Há uma distinção aqui e Pedro está dizendo que em nosso contexto haverá falsos doutores. Pedro prossegue, Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão ou introduzirão encobertamente heresias. Essa expressão, introduzir encobertamente heresias, no texto grego, Poinê, ela traz a ideia de um espião que se infiltra, e se penetra no campo do adversário, no campo inimigo, para investigar e assim por diante. E Pedro está dizendo que esses falsos doutores, além de ser verdadeiros espiões, eles vão promover heresias e perdição. No texto grego, Poinê, essa expressão heresias e perdição aparece literalmente como heresia de destruição. Você percebe? Grandes oradores. Os caras que têm um cabedal de conhecimento elevadíssimo, uma oratória retórica de que são fora do comum, que arrasta as multidões e uma gama de seguidores, de fiéis e assim por diante. Mas de repente, ele começa a promulgar heresias de destruição. Pode ter certeza, Joshua Harris, ele tinha uma grande influência no meio dos cristãos, principalmente entre os jovens. Com esta saída do evangelho, ou do cristianismo, e ele se declarando não ser cristão, isso é temerário demais, pode ter certeza que mais uma massa de gente vai segui-lo. Pedro está dizendo, eles vão produzir heresias de destruição. E o texto diz, e negarão o Senhor que os resgatou. E se negar o Senhor que os resgatou, alguns, os nossos adversários, vão dizer que, vão usar esse texto para indicar perda de salvação. Eu não creio em perda de salvação, porque é um ensino claro na escritura, de que a salvação nossa está segura em Cristo. Você lembra de Hebreus 12,1, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ou seja, do começo ao fim, a obra da salvação, é uma obra monergística. Deus elege, Deus, através do Filho, o Filho que é Deus, Ele vem aqui, morrer pelos eleitos, consumar o plano da salvação, e o Espírito Santo aplica esta obra e preserva o crente. Do começo ao fim, Deus preserva, Deus está no controle da salvação do homem. Alguns entendem que trata de perda de salvação. Não trata de perda de salvação, pois a Bíblia diz que nós estamos seguros em Cristo. Há uma série de passagens, não é o caso aqui que eu vou fazer. Mas o texto fala de apostasia. Essa palavra apostasia significa literalmente um divórcio, um abandono, um afastamento da fé verdadeira. E o texto diz que eles negarão o Senhor que os resgatou. Quem é este Senhor aqui, meus irmãos? Quem é este Senhor? A palavra Senhor, no grego, existe uma palavra grega que é comumente e popularmente conhecida no grego para Senhor, que é a palavra Kyrios. Esta palavra Kyrios, nos tempos bíblicos, por exemplo, ela tinha algumas nuances de significados. Por exemplo, alguém de muito respeito era chamado de Senhor por outrem. Quando você vê alguém chegando para Jesus e chamando de Senhor, não significa necessariamente que eles estavam reconhecendo o Senhor e o dele, mas no sentido de que eles o respeitavam. Era uma forma de respeito e de muita educação. Mas a expressão Kyrios também era usada no sentido de senhores que compravam escravos do grego Dulus nas praças, nas feiras. Os escravos eram comprados por senhores. Então eram chamados de Kyrios esses senhores. Mas havia também, em outro sentido, como por exemplo, César, que arrogava para si o título de Senhor. E os cristãos eram postos à prova no século I para testificar e ratificar que César era Senhor. E os crentes diziam, não, César não é meu Kyrios. Então eles usavam a expressão Jesus Jesus é o Senhor. Então, essa expressão Kyrios era uma expressão usada para, traduzido para nós como Senhor, não é? E essa expressão Kyrios aplica-se a Jesus também. Mas note que a expressão no grego Senhor aqui, se você tem acesso ao texto original, confira 2 Pedro 2 e 1. Pois a palavra grega aqui, que foi traduzida para o nosso português como Senhor, A palavra que vai aparecer no grego não é Kyrios, mas é a palavra grega despotês. Esta palavra grega despotês, e não Kyrios, que foi traduzida para o nosso português como Senhor. E esta palavra despotês é usada para ser aplicada a Deus, o Pai, como Senhor. Despotês. Logo, não é aplicada a Jesus, porque Jesus é identificado como Kyrios. Mas a expressão despotês aqui, traduzida para o Senhor, em 5 Pedro 2 e 1, aplica-se a Deus o Pai. Como por exemplo, Atos 4 e 24, Apocalipse 6 e 10. Confira no texto grego, porventura se você estiver. Despotês aparece como a referência a Deus o Pai como sendo o Senhor. Curiosamente, em Lucas capítulo 2, versos de números 28 e 29, mais uma vez o Pai é chamado de Senhor, mas aparece a expressão grega despotês. Anteriormente, ainda no capítulo 2 e Lucas, no verso de número 11, Jesus também é identificado como Senhor, mas a expressão grega aparece como Kyrios. Logo, esse texto de 2 Pedro 2 e 1, refere-se a Deus o Pai como sendo o Senhor. A palavra grega é despotês, e não Kyrios. E o texto diz que Deus o Pai os resgatou. Resgatou esses falsos doutores. Essa palavra resgatar, em que sentido ele resgatou? Existem algumas interpretações, mas existem alguns que dizem que esta palavra resgatou, esta palavra grega aqui, é a palavra grega agoraço. Esta palavra agoraço, que foi traduzida para o nosso português como resgatou, aparece em textos como em 1 Coríntios 6 e 20, 1 Coríntios 7 e 23, Apocalipse 5 e 9, Apocalipse 14, versos 3 e 4, e aparece esta mesma expressão agoraço, que foi traduzida aqui como resgatou. Só que nesses textos, foram citados por mim, esta expressão agoraço, que aparece, foi traduzida como comprados. O que fica entendido em 2 Pedro 2 e 1, que o resgatou aqui, foi um texto mal traduzido, foi um equívoco ou um erro de tradução. Por quê? Porque agoraço tem o sentido natural de comprados, e não de resgatados. Então, é muito provável que, segundo a Pedro 2 e 1, a melhor tradução seria, negaram o Senhor que os comprou, e não que os resgatou. E comprou em que sentido? Não no sentido para a salvação, não no sentido salvífico, não no sentido de justificação, mas foram comprados no sentido de livramento, seja moral, ou um livramento físico, mas não no livramento salvífico, da condenação e da punição dos pecados do inferno. Esse comprados aqui, traz a ideia de que eles foram livrados, receberam livramentos, de algo físico ou moral. Ok? Esta, por exemplo, era a posição do puritano John Owen. Ele defendia exatamente isso, que eles foram comprados, no sentido de que foram tirados, e receberam o privilégio, que outros não eleitos, não regenerados, não receberam o privilégio. Ou seja, eles desfrutaram das bênçãos de Deus. Eles foram inclusos na igreja, na igreja visível, e passaram a ser co-participantes, das bênçãos espirituais, que realmente os eleitos participavam. Então, eles foram livres de pecados, de imoralidades, ou até mesmo de algo físico. Pois todo o contexto, nos leva a entender isto. Os versos de números 2 e 3, o verso de número 13, e os versos de números 20, 21 e 22, igualmente. Observe que o texto diz, que eles voltaram ao seu estado. E Pedro cita um provérbio, que diz, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Veja bem quem são eles. O verso de número 20, eles foram escapados, das corrupções do mundo. Eles passaram a ter, o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eles foram livres em um sentido, seja físico ou moral. Os versos de números 17, também confirma isso. Observe que o texto diz, que a porca voltou à lama, ao contrário dos eleitos, que a Bíblia os define como ovelhas. Observe que a Bíblia diz, que eles não deixaram de ser cães, nem deixaram de ser porcos. Ou seja, o estado deles, a natureza deles, era isso. Era definido como cão, e como porcos. Ao contrário dos eleitos, que passam a ser ovelhas, do rebanho do sumo pastor, que é Cristo. Percebe? Se tornaram participantes, da igreja visível, das bênçãos celestiais, mas não deixaram de ser cães, nem porcos. Eles nunca foram ovelhas. Mas existe uma segunda posição, que diz que, esse texto aqui, trata de uma linguagem fenomenológica. A linguagem fenomenológica, meus irmãos, dentro da teologia, ela se preocupa em descrever, aquilo que as coisas são, independentemente de como elas realmente são. Por exemplo, nós falamos sobre o pôr do sol. Nós falamos também, acerca de que os mortos estão dormindo. Então, o apóstolo Pedro, está se preocupando, e a escritura como um todo, ela se preocupa em descrever, o estado exterior das pessoas, e não o seu estado interior. É por isso que nós vemos textos bíblicos, usando expressões, dizendo salvos, ou melhor, santos, santificados, comprados, ou até mesmo eleitos. Por quê? Porque a Bíblia se preocupa apenas em descrever, o estado externo das pessoas. É como, eu chego aqui nos meus vídeos, e digo assim, meus irmãos. É óbvio, é evidente, que eu não considero todos que assistam os meus vídeos, como irmãos. Há pessoas que não comungam, do evangelho verdadeiro, e eu não considero como irmão. Mas eu uso esse termo, de forma muito abrangente. Mas eu sei que há eleitos, e também não há eleitos me assistindo. Então a Bíblia se preocupa em descrever apenas o estado externo. E Pedro está dizendo, eles até demonstraram um certo interesse pelo evangelho. Até pareciam ser cristãos, até carregavam uma Bíblia, até tinham um jeitinho, tinha cumprimentos, graça e paz, meus irmãos. Mas nós nos enganamos com as aparências, somente Deus conhece o interior, conforme 1 Samuel 16 e 7. Então, a Bíblia se preocupa em descrever apenas a aparência externa desses indivíduos. Você lembra da expressão que a Bíblia usa para Jerusalém como cidade santa? Jerusalém é cidade santa? Não. Grandes pecados pecadores haviam lá, mas a Bíblia diz cidade santa. Então, nesse sentido que a Bíblia descreve, eles não eram salvos, nunca foram salvos, e provaram isso voltando ao seu vômito, e voltando à lama, como cães e porcos. A apostasia é algo sério demais. A minha oração é que Deus nos preserve, Deus nos sustente, e que Deus ajude-nos a não envergonhar ao seu santo evangelho, a não envergonhar nossa família. Eu enchi os meus olhos e lágrimas quando eu recebi essa notícia, e eu me propus aqui a fazer essa exposição, e deixar aqui o meu lamento também. Ok, meus irmãos? Abraço. Abraço.